O que, irmão? O que, irmão? Está de volta? Fabinho, sai para o lado logo, Fabinho Tira em cima, isso, tira em cima, tira, tira que só tem ele, tira, 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 continua, não para, Dejão, continua Vamos parar de novo, isso, vamos Excelente, nosso Olha lá Vai, cara, cara, cara Vai, cara, cara Por favor Para, você não vai não, deixa o... Vai, cara, cara Para, cara Para, cara Ficou, Ficou!